Uma colisão envolvendo dois carros, foi uma pancada forte, 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 registrada na Amador Bueno com a Jorge Velho. O Nissan Sentra, que inclusive foi parar na calçada, acabou se envolvendo numa pancada com outro veículo ali, inclusive um caminhão que estava parado na via e que teria atrapalhado a visão. Um local onde existe sinalização, a sinalização é muito boa, mas quando tem algum veículo estacionado, às vezes um veículo maior, estacionado certo, inclusive, não precisa estar estacionado errado em fila dupla não, viu? Estacionado certo, o motorista tem que estar dando uma embicadinha para poder olhar lá para ver se vem carro. E aí, amigo, aí essas horas é que acontecem esses acidentes infelizes, viu? A paulada foi até mais ou menos. Uma colisão envolvendo dois veículos na esquina da rua Jorge Velho com a Amador Bueno. Uma colisão, inclusive, de forte impacto aqui, né, Cabo Volovis? A cinemática foi de moderado impacto aí, a condutora de um dos veículos até perdeu o controle aí, acabou invadindo a calçada de pedestre, mas, graças a Deus, não teve envolvimento de terceiros. Chegado no local que a guarnição já se deparou com todas as vítimas que estavam fora do veículo, inclusive, uma criança aí de sete anos estava fazendo ainda o uso de assento no interior do veículo, mas já tinha sido retirada também. A princípio, todos apresentando contusões ali, mais em região de ombro, mas, assim, na avaliação nossa aí, a parte de crânio, parte de coluna vertebral, tudo preservado, sem sinais de lesões. Foi apenas orientado eles aí, posteriormente, buscar o encaminhamento para o hospital, haja visto que eles mesmo recusou o ser encaminhado para o hospital. Uma criança de sete anos que estava no banco traseiro, utilizando o cinto de segurança também, e estava também na cadeirinha, foi muito importante e fundamental nesse acidente aqui, né? Isso, foi primordial aí para a segurança dela, que evitou mais lesões aí, esse tipo de colisão, colisão lateral de praxe, ter lesões aí, principalmente região de cervical, coluna aí, porém, no caso deles aí, teve uma proteção, tanto os condutores, quanto a criança, estavam usando o cinto de segurança adequado. Local que, inclusive, sempre acontece acidentes, tanto aqui, quanto na Pais Leme, que é logo ali na frente. É, pelo fluxo de veículo aí, acaba a desatenção de alguém, e acaba acontecendo o acidente de trânsito. Eles assinaram o termo de recusa? Foi assinado o termo de recusa, foi assinado agora a polícia de trânsito, para fazer a parte deles aí, o boletim de ocorrência, ser confeccionado aí.